Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Aumento no fluxo de barcos faz a Capitania dos Portos intensificar trabalho de prevenção contra escalpelamento nos rios da Amazônia. Acidentes com rede elétrica acontecem por falta de conhecimento ou desatenção. Regularização fundiária integra assentamentos irregulares à realidade urbana. O uso de óculos escuros ajuda a prevenir doenças ligadas à visão. Ciclistas paraenses se exercitam e conhecem novos lugares. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a alimentação nas férias. Hoje é quinta-feira, 10 de julho, o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de um acidente que infelizmente ainda acontece nos rios da Amazônia, o escalpelamento. Em junho deste ano, a Capitania dos Portos registrou o primeiro acidente de escalpelamento deste ano aqui no Estado. São muitos os trabalhos de prevenção e orientação. Mesmo assim, o acidente é uma realidade no Pará. Um acidente que deixa marcas permanentes. Afeta as vítimas física e psicologicamente. O escalpelamento acontece quando a pessoa tem arrancado o couro cabeludo e até partes do rosto, podendo levar à morte. Acontece quando o cabelo solto ou preso de forma inadequada enrola no eixo do motor. Em 2009, a Capitania dos Portos iniciou um trabalho de prevenção desse acidente. Dados apontam que 80% das vítimas são mulheres. Há estimativas também de que 65% dos acidentados são crianças. Combater o escalpelamento, nós atuamos em dois polos. O primeiro polo é colocar cobertura de eixo nas embarcações para que elas atendam os requisitos de segurança exigidos pela autoridade marítima. E o outro polo é tentar a conscientização das pessoas para que as próprias pessoas evitem o acidente. Então, principalmente, visando as crianças que são as mais atingidas por esse tipo de acidente. O uso de embarcações é comum aqui no estado do Pará. Muitas delas não estão com o eixo do motor coberto. E há pouca atenção aos cabelos soltos das mulheres e das crianças que entram nesses espaços. A principal causa dos acidentes não é nem a não existência de cobertura de eixo. É a cultura das pessoas. Então, as pessoas sabem que elas estão correndo risco e, mesmo assim, elas passam por esse risco. Então, o nosso principal polo de atuação é na parte de educação das pessoas, exatamente por essa cultura, que a gente costuma chamar de cultura do risco. Na qual as pessoas, mesmo sabendo que estão correndo risco, se expõem a esse risco. Em 2010, a Capitania dos Portos instalou 1.171 coberturas e registrou oito acidentes. Em 2011, foram 734 coberturas e nove vítimas. No ano seguinte, 552 coberturas e dez acidentes. Em 2013, a Capitania disponibilizou 572 coberturas e os acidentes registrados foram oito. Somente este ano, a Capitania dos Portos já instalou 71 eixos em embarcações aqui no Pará. Ainda assim, o Estado não está livre desse acidente. No dia 10 de junho, uma menina de 10 anos sofreu escalpelamento no município de Cametá. O que a gente quer passar para as pessoas é que nós não vamos com o intuito de apreender as embarcações. Nós vamos com o intuito de torná-las seguras para que esse tipo de acidente não ocorra. Então, o que a gente pede para as pessoas é que se as pessoas notarem alguma embarcação que não esteja dentro dos requisitos de segurança ou que ofereçam risco às pessoas, principalmente no acidente de escalpelamento, que ligue para a gente. Nós temos um número que é o número de segurança de navegação. O nosso número é o 0800-280-7200. Se qualquer pessoa notar uma embarcação fora das condições de segurança, liga para a gente que nós vamos fiscalizar. E agora nós vamos falar da vigilância durante a Operação Verão. Cerca de 13 estabelecimentos foram autuados nos principais municípios do Nordeste Paraense. Esse é o saldo parcial da operação feita pela Vigilância Sanitária desde o dia 1º de julho. Os locais mais procurados durante o veraneio são Marapanim, Cametá, Bragança e Salinópolis, que receberão equipes até o dia 30 de julho. A Operação Verão fiscaliza os serviços e produtos oferecidos pelos estabelecimentos, como também orienta os consumidores sobre os seus direitos. E agora vamos falar de saúde. Após quatro anos, o SAMU foi implantado oficialmente no município de Altamira. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência já está atendendo aos chamados através do número 192 e vai ajudar a desafogar os serviços de atendimento do Corpo de Bombeiros. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. O SAMU, serviço administrado pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tem parceria com o Ministério da Saúde. O serviço pode ser acionado pelo telefone 192 e já está em funcionamento em toda a região através de uma central 24 horas, o que vai ajudar a desafogar os trabalhos de resgate do Corpo de Bombeiros. O SAMU tem a finalidade de fornecer o atendimento pré-hospitalar à população. De acordo com o prefeito de Altamira, os serviços, por enquanto, funcionarão em sua totalidade com recursos apenas do município nesta fase inicial e exigiu comprometimento dos profissionais. O que eu espero e o que desejo é que toda a equipe e o sistema realmente funcionem. Ele não pode se transformar apenas em festa. Ele tem que funcionar e ir ao encontro daqueles que têm necessidade, ir ao encontro daqueles que precisam e todos têm que estar dispostos a ajudar. Ao ser questionado sobre a morosidade da implantação do serviço do SAMU em Altamira, o prefeito disse que não sabia identificar onde ocorreu a falha. Uma vez que a unidade móvel foi entregue há quatro anos para o município e ficou parada aguardando a implantação do sistema. Não tenho como explicar, não há por que explicar. Mas há quatro anos que nós recebemos a primeira ambulância SAMU somente agora, com muito esforço, dedicação, inclusive da Secretaria de Saúde, é que nós conseguimos fazer funcionar o sistema bancado, neste momento, exclusivamente pelo município. Nesta primeira fase, para Altamira ficará disponível apenas uma USB, que é a unidade de suporte básico para atendimentos pré-hospitalares à rua. Para a implantação desse serviço, foram gastos cerca de 50 mil reais, segundo o Secretário de Saúde. E a cerimônia de inauguração do programa aconteceu na própria sede do SAMU. Ainda segundo o Secretário de Saúde, o município aguarda e espera a parceria das três esferas para o perfeito funcionamento do SAMU na região transamazônica. Tem os dois sexos. Então, nós precisamos fazer esse investimento contando que, a partir do dia 15, com a habilitação feita pelo Ministério da Saúde, vai entrar a contrapartida. Porque, por enquanto, é só o município que está fazendo esse investimento. Acreditando que a gente vai habilitar e que a gente vai fazer funcionar o tripartite, que é o recurso federal, recurso do Estado e recurso do município. Bom, a gente está aí com a batalha de mais ou menos uns quatro anos na luta para a implantação desse serviço, que é de fundamental importância para o fluxo da assistência à saúde. É o primeiro atendimento que a pessoa tem, é o atendimento pré-hospitalar, que é realizado pelo serviço do SAMU, o serviço 192. Na USB, estarão prontos para atender aos chamados profissionais como técnicos de enfermagem e um motorista. Eles farão os primeiros atendimentos e encaminharão as vítimas aos hospitais. Na segunda fase do programa, virão outras unidades móveis mais avançadas, como as UTIs móveis, segundo o coordenador regional do SAMU. Bom, a primeiro momento, a gente vai trabalhar com as unidades de suporte básico, as USBs, que são essas ambulâncias, onde nelas contém os técnicos de enfermagem e os condutores de serviço de urgência. Então, esse primeiro momento é só a USB, que é o suporte básico. E num segundo momento, após a habilitação dessas bases, a gente vai estar solicitando a unidade de suporte avançado, que é a UTI móvel. Nela vai conter médico e enfermeiro para atuar nos resgates na região. A Secretaria de Saúde de Belém divulgou o laudo sobre os dois casos suspeitos de meningite ocorridos no mês de junho em Mosqueiro, na região metropolitana de Belém. Segundo a SESMA, os dois pacientes tiveram insuficiência respiratória aguda associada a uma inflamação por excesso de toxinas acumuladas no sangue, devido à pneumonia. A Secretaria também informou que os dois casos não possuem vínculo e que não foram registrados novos casos da doença em Mosqueiro. Segundo a SESMA, de janeiro a abril de 2014, foram notificados 111 casos suspeitos de meningite em Belém e apenas 31 casos foram confirmados. Estamos em pleno verão amazônico e muitas pessoas ou famílias nesta época de férias mudam a sua rotina de vida. Na entrevista de hoje, vamos falar justamente sobre a alimentação no período de férias. Vamos saber como se alimentar de forma correta e como manter o corpo hidratado no verão. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados que a pessoa deve ter com a alimentação, principalmente nesse período de férias, em que o calor é intenso, não é isso? Por isso nós vamos conversar aqui com a nutricionista Francisca Oliveira, não é, doutora? É preciso realmente tomar cuidado nesse período de férias, mudar um pouquinho a alimentação para um outro tipo mais balanceado, mais leve. Como fazer isso? Então, férias é férias, é muito lazer, mas não devemos nos esquecer da nossa alimentação, que é a base, é o nosso combustível para nos manter ativos. Então, é muito importante que haja uma preocupação com a alimentação saudável, né, nesta época do ano. Existem tipos de alimentos, frutas, vegetais, outros tipos que são mais recomendados? Então, por nós termos uma elevação nas temperaturas, há locais aí onde a temperatura está chegando a 35, 36 graus, Então, isso aí é muito prejudicial, porque eleva muito a temperatura corporal e há uma transpiração excessiva, as pessoas transpiram muito para nivelar o calor do organismo, né, com o meio ambiente. Então, o que que acontece? As pessoas precisam de uma hidratação muito grande, então elas não podem negligenciar com o consumo de água, de uma hidratação. E essa hidratação pode vir através das frutas, das verduras, dos legumes, que é muito importante que seja essa alimentação leve, onde se evite mais aquela alimentação à base de concentrados, de doces, de gorduras, que vai ser prejudicial à saúde. Existe uma quantidade de líquido ou de água que deve ser consumida de acordo com uma periodicidade de tanta em tantas horas, ou de tantos em tantos minutos, se deve beber um copo ou uma quantidade adequada de água ou de outro líquido? Sim, o organismo, na sua rotina habitual, já necessita de pelo menos 2 litros de água. No decorrer de um período de férias, em que as pessoas estão com essa temperatura mais elevada e tudo isso aí, o que se aconselha aqui é que haja um aumento nessa ingestão de pelo menos 3 litros, 3 litros e meio de líquidos. E isso aí pode ser feito de forma fracionada, através dos sucos, do próprio líquido das frutas, dos legumes, e desse consumo de água, que deve ser feito a cada hora, a cada, digamos, 30 minutos, você consumir 200 ml de água, seria recomendado. Agora, existe algum tipo de alimento que não é recomendado, que é muito pesado, ou que tem algum tipo de substância que pode causar algum mal-estar nesse período, por conta do calor associado? Então, é como eu falei anteriormente, se você concentrar sua alimentação só com doces, com frituras, com alimentos de fácil, de difícil digestibilidade, vai ser extremamente prejudicial ao seu organismo, porque você vai ter uma desidratação por conta de tudo isso. Então, você deve estar evitando esses alimentos muito concentrados em calorias, em gordura, em carboidratos e lipídios, que vão realmente sobrecarregar o organismo. Agora, você deve ter cuidado também com alimentos de rua, não é, doutora? Então, o alimento de rua, você tem que ter cuidado, e saber onde você vai fazer essa refeição. Verifique as condições higiênicas do local, verifique se os manipuladores de alimento estão vestidos de forma adequada, normalmente com uniformes claros, com batas limpas, com touca, com luvas de preferência. Verifique se a pessoa que está lhe servindo é a mesma pessoa que manuseia o dinheiro. Procure evitar situações como essa, que você vai estar sujeito a adquirir várias doenças. A gente poderia dar dicas aos nossos telespectadores de lanches rápidos que podem ser feitos, para as crianças principalmente, como é que a gente poderia indicar alimentos ou outros tipos de nutrientes que são mais interessantes, que podem ser encontrados dessa forma? Então, os nutrientes, digamos, lanches importantes, lanches que podem ser feitos, as frutas que você pode estar levando com você, as barras de cereais que são lançadas facilmente, que você pode estar na bolsa, as frutas oleaginosas, são lanches bons, são lanches que podem ser utilizados, se até portar com você para a praia, por exemplo, você pode levar saquinhos com frutas oleaginosas, sua garrafinha de água, tomar água de coco. Então, nos locais procurar, dá preferência para alimentos que possam ser feitos na hora. Evite alimentos que estejam em exposição ambiente por muito tempo, por causa de altas temperaturas que contribuem para o aumento da proliferação de micro-organismo, que vai, consequentemente, liberar muitas toxinas ao seu organismo, trazendo grandes consequências com graves doenças. Por exemplo, na praia, as pessoas costumam consumir alimentos que são vendidos e que ficam expostos ao calor e ao sol, como camarão e outros tipos de frutos do mar. Tem também aquele hábito de comer churrasco na praia, de esquentar a carne que já está assada. Tem algum risco nesse tipo de prática? Então, como você bem disse, essa questão de comer um churrasquinho na praia, que muitas das vezes já foi uma carne que já ficou exposta por muito, por longo tempo, e onde a proliferação bacteriana já aconteceu, porque vale ressaltar que essa temperatura é uma temperatura elevadíssima e que vai, consequentemente, ser uma zona-alvo para a proliferação bacteriana. Esses micro-organismos realmente vão se multiplicar, a multiplicação vai ser exacerbada. Então, eles devem estar evitando. Procurar ter um alimento de fonte segura, aquele alimento, já que vai ser um churrasco, verificar se aquela carne está sendo assada na hora, verificar se não é uma coisa que já estava pronta, como você bem disse há pouco, que está ali muito tempo e depois só foi aquecida. Então, procurar ver os sucos de fonte com água confiável, não tomar qualquer tipo de suco. E procurar dar preferência, como eu disse, para a água de coco é uma situação melhor. Procurar ir para a praia sempre, de preferência, levando sempre alguma coisa que você possa contar. E se você tem que comer na praia, que seja uma coisa que você está vendo que foi feita na hora, que tenha uma certa segurança, que lhe dê uma certa proteção. Agora a gente está falando de alimentação em geral para pessoas adultas, que já têm todas as suas defesas formadas, digamos assim. Em relação às crianças, que são um pouco mais frágeis, é preciso ter um cuidado redobrado? Tem algum aspecto específico que deve ser levado em consideração? Na hora de elaborar a alimentação da criança durante o dia, a criança que está no sol, está na praia, tem alguma coisa importante que deve ser ressaltada, específico para as crianças? Veja bem, a criança, por ser um organismo mais delicado, você tem que procurar, se você vai para a praia, primeiro, prepara um isopor, leva alimentos saudáveis para aquela criança, porque você não sabe o que você vai encontrar. E você vai estar colocando em risco a saúde da tua criança, e podendo até abreviar suas férias, porque uma criança com gastroenterite, que apresente um problema mais sério, vai ter que sair do veraneio e suas férias vão ser reduzidas. Quer dizer, é uma preocupação que você pode ter a menos, se você fizer um planejamento. Vai para a praia com a criança, leva teu isoporzinho, leva tua garrafa com água, com suco, prepara um sanduíchezinho, prepara o alimento da criança. Então, tem muitas maneiras de você passar uma manhã na praia com a criança e com alimento seguro. Ou então, procurar, já conhecer aquele ambiente da praia, saber qual restaurante você vai utilizar, se aquela barraca utiliza água, uma água de boa qualidade, e estar sempre atento para isso, estar hidratando a criança, a cada hora estar dando um copo de água para ela. É muito importante. Essa questão da conservação dos alimentos, num isoporo, numa vasilha térmica, um recipiente que seja adequado também é importante. Com certeza, porque ela vai manter o alimento numa temperatura segura. Então, vai dificultar mais a existência desses micro-organismos que vão causar as doenças transmitidas por alimentos. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. A gente lembra você de casa, que se você quiser participar aqui conosco das entrevistas, sugerindo temas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos? Uma pesquisa realizada em açougues e supermercados da capital paraense aponta o aumento de 11,27% da carne bovina só no primeiro semestre de 2014. A carne bovina consumida pelos paraenses ficou mais cara nos últimos 12 meses. O reajuste acumulado chegou a 19%, segundo uma pesquisa realizada pelo DIES Pará. Em janeiro de 2014, o quilo da carne era comercializado a R$ 14,26. Já no mês de junho, o mesmo produto era encontrado a R$ 15,90. Segundo o DIES, com esses números, de janeiro a junho, o preço da carne bovina teve um aumento de 11,27%, acima da inflação calculada a 3,79%. Hoje e amanhã, em Belém, haverá uma campanha que trocará pipas de moradores das proximidades do Aeroporto Internacional de Belém, no bairro de Valdecans, por bolas. O objetivo é conscientizar a população sobre os riscos de empinar pipas e papagaios próximos ao aeroporto. Durante a ação, troque sua pipa por uma bola, os funcionários da Infraero visitam as comunidades para realizar a troca. Eles também vão distribuir panfletos sobre os riscos da brincadeira. A atividade de lazer compromete a segurança das operações aeroportuárias, especialmente no período de férias escolares. A campanha é realizada há mais de 10 anos e ocorre nas comunidades do Bengui, Pratinha 1 e Pratinha 2. A maioria dos acidentes com a rede elétrica é provocada por falta de conhecimento ou desatenção de quem está utilizando a energia ou trabalhando próximo à rede elétrica. As ligações regulares estão por todo lugar, principalmente no comércio informal, e o risco de acidentes é grande. Qualquer consumidor que precise de energia elétrica, procura a concessionária para solicitar sua ligação. Seja ele um consumidor regular, uma residência fixa, seja um ambulante. Na questão dos ambulantes, a gente acredita que a grande maioria, até porque nós acompanhamos as estatísticas, solicitam a ligação para a CELPA. Mas vários, e por isso vocês têm observado isso nas ruas, decidem correr o risco de fazer as ligações por conta própria. Na realidade, eles estão arriscando não somente a vida deles, fazendo essas ligações, mas arriscando terceiros, inclusive os próprios consumidores dos produtos que eles estariam vendendo como ambulantes. Então, qualquer pessoa que observe que a ligação está feita, e isso é muito fácil de visualizar, geralmente são feitos ganchos e engatam diretamente na rede da concessionária, e devem denunciar a CELPA para que a gente tome as providências. E, principalmente, não usem essas barracas para segurar, sentar, ficar próximo, porque o risco é grande. Somente na região metropolitana de Belém existem cerca de 180 mil ligações clandestinas. A concessionária de energia orienta e fiscaliza. Contudo, os acidentes acontecem. Em todo Pará, são 250 mil ligações irregulares. Qualquer pessoa que faça uma ligação direta na rede, essa pessoa que executa, ela já corre o risco, até porque é comum eles fazerem isso várias vezes. Então, geralmente, ele coloca a ligação e tira todo dia. E essa ligação é feita com cabos inadequados, geralmente, quase que a grande totalidade não tem conexão sendo feita na rede. E a possibilidade da barraca ou do local de venda de ambulantes estar energizado diretamente na baixa tensão da concessionária é muito elevada. Geralmente, ele enrola o cabo na estrutura que ele utiliza da barraca. Então, uma pessoa que venha se encostar ou mesmo segurar em algum ponto pode sofrer o choque elétrico. E quem quiser informações sobre o manuseio da rede elétrica, é só entrar em contato com a concessionária pelo telefone 0800-091-0196. Os aposentados e pensionistas do INSS receberão a primeira parcela do 13º salário no mês de agosto. A previsão é de que os pagamentos sejam realizados a partir do dia 25 de agosto. Os primeiros a receber o pagamento serão os aposentados, que ganham até R$ 724,00, equivalente a um salário mínimo. O valor depositado a partir do dia 25 de agosto corresponderá a 50% do total. Já as pessoas que forem receber mais de um salário mínimo, o depósito será feito entre os dias 1º e 5 de setembro. E você acompanha ainda nesta edição. Regularização fundiária integra assentamentos irregulares à realidade urbana. O uso de óculos escuros ajuda a prevenir doenças ligadas à visão. Ciclistas paraenses se exercitam e conhecem novos lugares. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de regularização fundiária. Hoje são muitas as áreas que precisam de regularização aqui em Belém. O processo pode ser feito tanto por ações da Companhia de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém, a CODEM, quanto por iniciativa própria de famílias que vivem em ocupações. Quase todas as cidades brasileiras possuem ocupações que necessitam de regularização fundiária. A irregularidade está associada em sua maior parte a ocupações de população de baixa renda que não teve acesso à produção formal de habitação. A regularização fundiária busca integrar assentamentos irregulares à realidade das cidades através de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais. A regularização fundiária tem uma definição legal pela lei 11.977 que é um conjunto de medidas sociais, jurídicas e urbanísticas para regularizar um determinado assentamento. A grosso modo é isso que significa a regularização e o fim dela é a titulação individual daquela pessoa para que ela tenha segurança na posse e que aquele assentamento seja reconhecido formalmente como uma parte da cidade. Morar de forma irregular é também estar em condições de insegurança permanente. A regularização fundiária transforma a perspectiva de vida das comunidades e das famílias beneficiadas e interfere na gestão dos territórios urbanos. A titulação individual do morador faz com que ele tenha segurança na posse. Então aquele terreno que ele ocupa com o imóvel que já é dele fica regularizado, reconhecido juridicamente como sendo aquela pessoa podendo usar. Isso é o aspecto individual. Coletivamente ela pode proporcionar melhorias urbanísticas, melhoria na qualidade de vida daquela comunidade. O maior número de ocupações sem regularização fundiária aqui em Belém está nas áreas de expansão da capital paraense, principalmente no entorno da rodovia Augusto Montenegro. Regularizar um terreno em Belém não é um processo simples, mas é acessível. Nós atendemos a população de duas formas. A companhia de desenvolvimento, que é a CODEM, faz tanto projeto em comunidades, através do chão legal, projeto de regularização fundiária de interesse social. E também atendemos a demanda espontânea, as pessoas que vêm a CODEM regularizar. A moradia regular é condição para a realização integral de outros direitos constitucionais, como o trabalho, o lazer, a educação e a saúde. Você ter o imóvel regularizado, a questão fundiária regularizada, te garante muitos direitos. O direito social à moradia, o direito à propriedade do seu imóvel é respeitado. Toda vez que o poder público tem que fazer uma intervenção, ele tem que desapropriar aquele imóvel, o fato de você ter um documento melhora muito a sua condição de expropriado. E também os financiamentos habitacionais. Esse eu acho que é o melhor resultado. Você pode melhorar a condição do seu imóvel, conseguir um financiamento na Caixa Econômica ou em algum outro banco utilizando esse título como garantia. O Papa Francisco assinou ontem o decreto que reconhece as virtudes heróicas do italiano laico Marcelo Cândia, fundador do Hospital de Macapá no Rio Amazonas. Marcelo Cândia se mudou nos anos 60 para uma das regiões mais remotas do Brasil, onde ajudou doentes, principalmente os rancenianos, e fundou escolas, seminários e associações de voluntariado. Em 1980, durante a visita do Papa João Paulo II em Marituba, Marcelo Cândia se encontrou com o pontífice e em 1991 foi aberto o seu processo para a sua beatificação, primeiro passo para a santificação. Desde o final de junho, a Polícia Civil do Pará começou a usar o novo sistema de agendamento via internet para emissão de carteiras de identidade. Agora, antes de fazer o agendamento, o usuário deve emitir pelo site o boleto bancário para o pagamento da taxa de segunda via do documento. Depois disso, é possível agendar o atendimento. A primeira via da carteira de identidade é gratuita. A partir da segunda via, é necessário pagar uma taxa. O agendamento para emissão do documento é feito em seis postos de identificação situados na Grande Belém e um em Marabá. O uso de óculos de sol ajuda a prevenir ou mesmo minimizar diversas doenças relacionadas à visão. Mas é necessário que este acessório tenha as indicações de um oftalmologista. O sol pode ocasionar uma série de doenças relacionadas à visão. Pesquisas apontam que em lugares com maior radiação solar é grande o número de pessoas com catarata. Os raios solares provocam inúmeras doenças por causa que a incidência do UVA e UVB pode levar ao aparecimento da carne crescida que o nome técnico é o piterígio pode levar a formação de catarata e até mesmo a doença de dentro do olho da retina chamada de degeneração macular. Sempre nós observamos em locais com alta incidência da radiação solar o aparecimento maior desse tipo de doença. Para evitar os problemas relacionados à visão por causa da radiação solar uma medida simples pode ser adotada o uso dos óculos escuros. Existem hoje em dia já óculos escuros que você pode adaptar o grau da pessoa. Antigamente era muito difícil mas hoje em dia com a tecnologia o avanço da tecnologia dá para possibilitar para qualquer pessoa que tenha independente do grau que tenha usar um óculos escuros. Já existem óculos escuros até mesmo para quem pratica atividades físicas que possa possibilitar para ele uma melhoria da sua saúde ocular. Eles são charmosos, coloridos e práticos. Hoje os óculos escuros são acessórios comuns tão comuns que podem ser encontrados em diversas bancas. Porque nossos óculos são as qualidades não encontram em qualquer canto do comércio só nós que vendemos essas peças mesmo a raridade. Mas é preciso ter cuidado óculos escuros precisam ter uma proteção adequada. Caso contrário podem ser prejudiciais. Ele pode levar ao aparecimento dessas doenças que eu já citei. Se for um óculos de grau que tem gente que compra até no camelô o óculos de grau pode levar a aparecimento de dor de cabeça desconforto em torno dos olhos sonolência leitura já começa a ter dificuldades maiores ou até mesmo quando não procura o oftalmologista ela pode ter alguma doença que não saiba que por sua vez só é detectada pelo médico. Em Belém capital paraense o tempo fica parcialmente nublado durante todo o dia com previsão de chuva para o início da noite. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 32. Em São Luís a capital do Maranhão o tempo será nublado a temperatura mínima será de 25 e a máxima de 32 graus. E em Sinop no Mato Grosso o tempo será de sol com poucas nuvens a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 25. O ciclismo é uma atividade que garante bem-estar além de ajudar na saúde é uma ótima opção de lazer um grupo se reúne todos os sábados no Parque do Tinga em Belém para fazer trilha para quem gosta de aventura essa é uma boa dica para este período. Eles são homens que buscam sair da correria do dia a dia e relaxar praticando atividades físicas no ciclismo encontram a possibilidade de se exercitar e conhecer lugares diferentes todos os sábados este grupo se reúne para uma aventura hoje percorreu as avenidas João Paulo II e Júlio César até a estrada da Seasa pelo caminho encontraram ônibus e carros e respeitaram a legislação de trânsito que diz que bicicletas e veículos automotores devem andar na mesma via a cada pedalada um encanto a mais o contato direto do homem com a natureza é um local muito bom para a pessoa que leva a vida a semana todinha trabalhando aqui dá para dar uma relaxada legal dá para tirar o estresse dá para queimar a caloria dá para respirar um ar puro enfim dá para trazer a família estar em contato com a natureza fazer trilhas não é nada simples pelo caminho eles encontram muitos desafios por isso aconselham e utilizam os equipamentos de segurança tem alguns galhos que seguram a gente basta prestar atenção por isso é fundamental o capacete se não tivesse um capacete de chame ferido quem pratica essa atividade garante os benefícios e pensa até em trazer mais pessoas a gente fui convidado pelos amigos e hoje eu estou aqui curtir o mato o lago a respeito da bicicleta é coisa fantástica eu amei amei pedalar isso aí eu não vou deixar nunca mais eu vou trazer minha esposa vou trazer meu filho a gente vai nos conhecer cada vez mais é ótimo e venha venha participar venha curtir o que é de bom aqui em Belém para quem já está acostumado a pedalar o encanto não passa poder se sentir bem com o espaço que fica dentro da cidade e é acessível a todos não tem preço na verdade em mês de julho muita gente foge de Belém e deixa Belém praticamente deserto como um bom ciclista que nós somos a gente está acostumado com isso a gente gosta de fazer isso a gente aproveita esse tempo que vem agora esse final de férias e aí vem para cá fazendo o Parque Ambiental faz uma trilha roda em Belém vai esse passeio na cidade que é bom para a saúde para quem não é paraense conhecer esse espaço e participar dessa aventura é uma grande alegria estou adotando essa terra aqui maravilhosa aproveitando essa riqueza de natureza florestas verde quem ficou interessado pode participar basta ter uma bicicleta para você ter uma bicicleta para você ter uma bicicleta de ponta você tem que ter um potencial de assim você tem que ter um capital legal mas se você tiver uma bicicleta simples uma bicicleta dessas básicas ela também funciona numa trilha é importante que você tenha sua bicicleta e venha para cá uma grande aventura e depois de longas pedaladas a recompensa um banho de garapé envolto em paz e ar puro você tem esse paraíso dentro da cidade não precisa ir tão longe aqui mesmo nós temos isso essa natureza exuberante esse espaço imenso aqui justamente para dar esse conforto para a galera dá para aproveitar pedalar dá para tomar um banho nesse garapé aí e ficar à vontade ok? é o Tinga aqui é o parque do Tinga e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá